O presidente Bolsonaro abre daqui a pouco, pela quarta vez, a Assembleia Geral da ONU. Nos últimos três anos, a Amazônia esteve presente no discurso do presidente e pode estar mais uma vez hoje. Mas os dados que chegam da região não são animadores, não. Quem tem todos os detalhes de volta com a gente ao vivo, o repórter Luiz Turati. Luiz. É isso aí, Edu. De acordo com o INPE, entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2022, foram registrados na Amazônia 74.700 focos de incêndio, número que já supera o do ano passado inteiro. Só no mês de setembro, até agora, já são 18 mil focos, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o desmatamento do bioma supera os 10 mil quilômetros quadrados por ano desde 2019. Só entre agosto de 2020 e julho de 2021, por exemplo, foram 13 mil quilômetros de floresta devastados, o que é quase nove vezes a cidade de São Paulo. E neste ano, essa tendência segue. Durante o mês de agosto, foram 1,6 mil quilômetros de floresta desmatados na Amazônia, o que representa o segundo maior índice desde 2015. Como você disse, Edu, Bolsonaro deve sim falar da Amazônia durante o seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que está marcado para daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Nos últimos três anos, Bolsonaro repetiu esse feito falando sobre esse bioma. Em 2020, por exemplo, ele atribuiu as queimadas a índios e também caboclos, e em 2021 elogiou a política ambiental brasileira e o Código Florestal. Hoje, quase que simultaneamente, a fala de Bolsonaro na ONU acontece também em Nova Iorque, um painel que vai discutir a preservação da floresta amazônica como forma de combater as mudanças climáticas. Esse evento está marcado para as nove e meia da manhã, pelo horário de Brasília, e deve contar com a presença de empresários e ambientalistas brasileiros. E hoje pela manhã, o portal UOL publicou uma matéria que aponta que o governo federal pretende anular R$ 16 bilhões em multas ambientais, principalmente ligadas a desmatamento, queimadas e transporte ilegal de madeira. É com você, Edu. Obrigado.